Mas esse é o meu bairro do Pistoleiro Veloz, faz seus assaltos. Veja só essa calma, tranquilidade. Porque olha... Tenha calma, fique tranquila minha vida. Mas não seja burro. Eu deveria estar guardado no bolso secreto da minha casa. Já disse. Pra ver quem é que põe os pratos. Não, antes esse era o meu bairro muito tranquilo mesmo. Não, não, não. Bom, é que essa gente não sabe viver sem brigas. E você também é sonâmbulo. Não, eu não. Neste caso, será melhor isso de nós dois. Tirei a prova. Ora, mas o que aconteceu de noite? O Frankenstein, o Pedro de Lara. Que cansado. Mas e os assaltos? Por favor, não vem. Deixa eu tomar cuidado pra não andar por tu ser coito.